Um alerta principalmente para você que vai sair, você que mora aí na região de Palhoça, vai sair daí em direção a Florianópolis, em direção ao norte do estado, presta atenção. Aconteceu um acidente agora há pouco. O Bruno, vamos começar a colocar na tela, a gente tem imagens, tá aí, ó. Esse acidente tá envolvendo uma moto e uma carreta no quilômetro 212 na BR-101. A faixa da esquerda ainda está bloqueada. Já tem ambulância no local atendendo a ocorrência, mas o trânsito já é lento na região, já está no quilômetro 215, ou seja, 3 quilômetros de engarrafamento. Estou recebendo a informação aqui nesse momento, pelo Cris, no meu ponto eletrônico, que o motorista infelizmente faleceu, o motociclista. Estamos atualizando a informação durante o nosso encontro de hoje, claro, a gente traz mais detalhes. As informações, a imagem é do Pista Limpa, um grupo de WhatsApp que divulga trânsito aqui na Grande Florianópolis.